Oração a São Benjamim Senhor Deus, nós vos pedimos, por intercessão de São Benjamim, a fortaleza para nos mantermos fiéis à sua palavra, assim como fez São Benjamim, que preferiu morrer do que renunciar ao Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Benjamim, rogai por nós.